Você diz que está difícil a caminhar Ficar sofrendo tão sozinho nesta solidão Você diz até que Deus se esqueceu de ti Mas Ele não esquecerá de você Pode crer Você diz que está difícil a caminhar Ficar sofrendo tão sozinho nesta solidão Você diz até que Deus se esqueceu de ti Mas Ele não esquecerá de você Pode crer Deixa Deus fazer parte em tua vida E verás que Ele tudo fará Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Para mim Para mim e para você Para mim e para você Deixa Deus fazer parte em tua vida E verás E verás que Ele tudo fará Jesus Cristo é o caminho Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Para mim e para você 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 Obrigado.